Ao longo dos séculos, os monges desempenharam um papel crucial na proteção e preservação de segredos e verdades reveladas. Com seu compromisso inabalável com a fé, dedicaram suas vidas a copiar manuscritos, guardar relíquias sagradas e a transmitir conhecimentos ocultos de geração em geração. Em momentos de perseguição e de ameaça, foram eles que esconderam esses tesouros preciosos em monastérios ou em bibliotecas secretas, garantido que a chama da verdade nunca se apagasse. Existe um desses mistérios que sempre foi guardado a sete chaves, o Santo Sudário de Turim, o provável lençol mortuário que cobriu o corpo de Jesus no sepulcro. Tal objeto, uma das mais enigmáticas relíquias da fé cristã, tornou-se o mais estudado ao longo do século passado. Muito tempo se passou, eis que tudo foi, finalmente, revelado, através de uma intensa e profunda investigação, o professor Jacques Brandão nos revela muitos desses segredos em seu livro Assá, desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja. A obra nos transporta não só para o início do cristianismo, como também para a era medieval. Uma obra indispensável para quem deseja entender os bastidores da fé cristã e sua luta para sair das sombras que moldaram o cristianismo durante suas origens. Saiba mais em A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e de sua igreja, de Jacques Brandão, editora Lumen et Virtus. Nas melhores livrarias do país, adquira já o seu.